A taxa de câmbio de venda do dólar apreciou cerca de 3% em apenas um dia, passando de 523,856 quanzas por dólar no início da semana para 542,101 quanzas por dólar no dia de hoje. Entretanto, a desvalorização do quanzas nesta semana foi inferior à registrada na semana passada. O Governo decidiu adiar a emissão de títulos de dívida pública no mercado internacional, Eurobonds, no valor de até 3 mil milhões de dólares, para setembro deste ano ou mesmo no próximo ano, devido às altas taxas de juros exigidas atualmente pelos investidores. A companhia petrolífera Chevron suspendeu a exploração de todas as plataformas em águas profundas no mar de Cabinda por tempo indeterminado, por causa dos danos financeiros causados pela Covid-19. Neste momento, apenas duas plataformas da companhia estão em funcionamento para fornecimento de gás natural para Malembu e Soio. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma baixa, situando-se nos 536,680 para o dólar e nos 581,438 para o euro. O preço do petróleo iniciou a sessão desta quinta-feira pouco acima dos 26 dólares por barril, o que compara com o fecho de 27,39 dólares da sessão de ontem. A matéria-prima beneficiava dos anúncios de estímulos económicos em países. Segundo a US Energy Administration Information, os estoques de petróleo dos Estados Unidos da América aumentaram cerca de 1,6 milhões de barris na semana encerrada em 20 de março. Este aumento ficou abaixo da expectativa de subida de cerca de 2,8 milhões de barris e do aumento de 2 milhões de barris verificado na semana anterior. O menor aumento resultou da queda dos estoques da gasolina, que caíram 1,5 milhões de barris e destilados. Os futuros das ações europeias e norte-americanas iniciaram o dia de hoje em queda. Apesar dos grandes programas de estímulos anunciados pelas autoridades de todo o mundo, os investidores continuam incertos quanto aos efeitos da Covid-19. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.